Na Rádio e na TV Na Rádio e na TV Já estou farto Quero ver Quero ver Portugal No CLM Quero ver Portugal No CLM A boleia Pela rua Lá vou eu ao mecarar do pulmão Mal acheguei Vi o poço Minha cunha foi O que realmente Perguntei Qual é a tua ideia Quero ver Portugal No CLM Quero ver Portugal No CLM 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 Eu sei, é, é Que não tem um lugar Eu sei, é, é Que não tem um lugar Eu sei, é, é Que não tem um lugar